O Carnaval 2023 vai começar. A Superliga sorteou na terça-feira, dia 12 de julho, na sede da entidade, a ordem dos desfiles da série prata e bronze na Intendente Magalhães. Antes da definição das sequências de apresentações, os dirigentes da Superliga escolheram os pares definidos também por sorteio. Vila Kennedy e Vila Rica, difícil é o nome, e Lucas. 22 agremiações vão desfilar pela série bronze nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2023. A Unidos de Lucas será a primeira a entrar na avenida na segunda-feira, seguida por guerreiros tricolores e imperadores rubro-negros. Na terça-feira, a Concentra Imperial abre o desfile e Chatuba de Mesquita encerra a noite. As 27 escolas da série prata vão buscar duas vagas para o acesso à Marquês de Sapucaí. Os desfiles acontecem nos dias 24 e 25 de fevereiro, sexta e sábado de carnaval. Parque Acari abre os desfiles na sexta-feira e Botafogo Samba Clube no sábado. As campeãs de cada dia sobem para a série ouro e desfilam no sambódromo no ano seguinte. O presidente da Superliga, Cleiton Ferreira, elogiou a atuação das agremiações no carnaval deste ano. 2022 foi uma competitividade muito alta, o nível subiu muito em todas as séries, desde a avaliação até a série prata. E para o Carnaval 23 a gente está pretendendo implementar algumas melhoras e tenho certeza que será um carnaval ainda mais grandioso do que nós fizemos em 2022. Em abril, o Carnaval da Intendente Magalhães foi transmitido ao vivo pela primeira vez pela TV Alerje. Para 2023, a parceria continua e a emissora volta à avenida com o objetivo de aproximar ainda mais o poder legislativo da população do Rio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto